No compasso suave da melodia, as lembranças flutuam no ar, trazendo consigo a saudade dos Bee Gees. Uma tria de musical que encantou gerações, esse trio de vozes celestiais marcou um capítulo inesquecível na história da música. Seu legado perdura, ecoando através do tempo e tocando nossos corações com uma doce nostalgia. Como uma brisa suave, as canções dos Bee Gees nos transportam para um lugar onde sentimentos profundos se entrelaçam com harmonias mágicas. Os versos românticos, melodias envolventes e harmonias impecáveis se tornaram a trilha sonora de nossas vidas, trazendo alegria, melancolia e esperança em igual medida. Relembrar o passado é como abrir uma porta para um mundo de emoções. Cada acorde, cada palavra cantada com paixão e maestria, evoca imagens de momentos vividos e sonhos compartilhados. E mesmo que os anos tenham se passado desde a era de ouro dos Bee Gees, suas músicas permanecem tão vívidas e cativantes quanto no primeiro dia em que as ouvimos. Os Bee Gees eram mais do que uma banda, eram uma irmandade musical que transcendeu fronteiras e conquistou corações em todos os cantos do globo. Com sua voz distintiva, falsetes arrebatadores e habilidades inigualáveis na composição, os irmãos Gib nos presentearam com pérolas musicais. A cada acorde, somos levados de volta a uma época em que a música era uma poesia em movimento, capaz de unir pessoas e tocar almas. Os Bee Gees não apenas criaram canções atemporais, mas também deixaram um legado de dedicação à música e à arte. Sua capacidade de reinventar seu som e se adaptar às mudanças musicais mostrou sua genialidade e versatilidade como artistas. Enquanto sentimos a saudade dos Bee Gees, devemos lembrar que sua música nunca nos deixou verdadeiramente. Ela permanece viva dentro de nós, alimentando nossas memórias mais preciosas e proporcionando conforto nos momentos de solidão. Seus acodes continuam a ecoar em nossos corações, lembrando-nos que a música tem o poder de transcender o tempo e a distância. Que a saudade dos Bee Gees seja uma chama que mantemos acesa em nossos corações, um lembrete constante do impacto duradouro que sua música teve em nossas vidas. Que possamos dançar e cantar ao som de suas melodias, celebrando sua herança e compartilhando seu amor pela música com as gerações futuras. Enquanto o tempo avança, as saudades dos Bee Gees serão eternas, pois sua música é uma testemunha imortal do poder da arte de tocar almas. Que sua harmonia celestial continue a nos envolver, inspirando-nos e enchendo nossas vidas de alegria, nostalgia e amor. E que, ao ouvirmos suas canções, sejamos transportados para um lugar onde a magia da música dos Bee Gees transcende todas as barreiras e nos conecta em um abraço musical eterno. Meu respeito a essa banda que, para mim, é a melhor de todas. Se gostou do vídeo, já se inscreva, deixe seu like. Até o próximo vídeo.